É agora que eu vou chorar Eu tô aqui só É agora uma manhã com dor muscular, hein, minha filha É, gente, tá super mal A bicha bate cabelo e não tem boca não, viu? Uh! Eu soltei o mundo pra ser graça meu E cadê só gratidão? Falei pro teu coração Tô indo aí Ele respondeu, tô nem aí Eu te amei muito cedo Mas convívio era mais demais Machucou o pássaro Agora vamos ver qual dor que tem mais Perdão, meu amor, tá pedindo pra lutar Vou botar pra chorar Foi morder outras bocas Agora quer me beijar Vou botar pra chorar Desprezou meu amor E tá pedindo pra lutar Vou botar pra chorar Foi morder outras bocas Agora quer me beijar Vou botar pra chorar Eu soltei o mundo pra ser graça meu E cadê só gratidão? Falei pro seu coração Tô indo aí Ele respondeu, tô nem aí Eu te amei muito cedo E eu te amei muito cedo Vou botar pra chorar Foi morder outras bocas Agora quer me beijar Vou botar pra chorar Desprezou meu amor E tá pedindo Vou botar pra chorar Vou botar pra chorar Foi morder outras bocas Agora quer me beijar Vou botar pra chorar Eu te amei muito cedo